Convidamos, então, a nossa última palestrante de hoje, a doutora Maria Amélia Rodrigues Henriquez. A professora Maria Amélia é economista, doutora em desenvolvimento sustentável, professora do Departamento de Economia da Universidade Federal do Pará, atualmente, minha querida ex-colega de ministério, mas sempre amiga, atualmente ela está cedida para a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, onde ela é assessora do secretário. A Maria Amélia é também presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, a EcoEco, e ela é, inclusive, o único membro brasileiro do painel internacional de recursos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Obrigada por tê-la aqui conosco, Maria Amélia. Obrigada pelas palavras, Maria José. Agradeço o convite, principalmente, ao professor Paulo de Tarso, em nome da equipe organizadora da UFOP. Parabenizo o governo de Minas, principalmente o Paulo de Excelência Mineral, na figura do doutor Renato Ciminelli. Acho que Minas Gerais está dando um exemplo excelente para o Brasil, para os estados mineradores, de como constituir uma rede de excelência, como formar massa crítica, estimulando, principalmente, aonde realmente acontece o conhecimento científico, que é tão fundamental para nortear as atividades produtivas nesse país. Então, creio que Minas está dando esse exemplo de fomentar essas redes de excelência em diferentes núcleos, que já tive a oportunidade de participar, pelo menos em três deles, na PUC Minas, aqui na UFOP, na Faculdade Milton Campos. Então, eu parabenizo por essa excelente iniciativa. Bom, eu vou falar um pouco o que foi me encomendado nas conversas com o professor Paulo de Tarso. Grande parte dessa minha apresentação é resultado de uma pesquisa de alguns anos por municípios mineradores do Brasil. Na verdade, foram dois anos de pesquisa e que se consolidou no livro publicado pela editora Signos, que é A Maldição ou Dádiva, O Dilema do Desenvolvimento de Regiões de Base Mineradora. E também vou colocar aqui um pouco das minhas reflexões nesses dois anos, um foco, uma escala diferenciada frente à Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, com muita honra, assessorando o secretário Cláudio Schlier, nas discussões relacionadas à questão econômica e desenvolvimento, no que tange a questão da mineração e desenvolvimento sustentável. Então, o foco aqui é uma discussão mais ampla sobre as perspectivas do desenvolvimento regional a partir da atividade mineradora. Bom, a minha apresentação, eu vou falar um pouco a questão teórica que fundamenta a ideia da mineração. Quando a gente fala questão teórica, muitas vezes as pessoas diferenciam, ah, é prático, é teórico. Eu me lembro uma vez, a minha graduação em economia, e a gente criticava muito que era um curso extremamente teórico. Mas hoje, eu acho que a frente é auxiliando, assessorando lá o Ministério, a gente vê a importância da boa teoria. Eu me lembro que um professor falava para mim, olha, nada mais prático do que uma boa teoria. E eu realmente, eu acho que a boa teoria, ela é um verdadeiro holofote, que ela ilumina a perspectiva, ela ilumina a base empírica, ela ilumina os caminhos concretos. Então, uma reflexão teórica, ela já é acúmulo de muito tempo de pessoas que pararam para refletir sobre aquele determinado assunto. Então, são verdadeiros atalhos como guias de orientação de conduta. Então, a gente vai falar um pouco dessa perspectiva teórica, de como as diferentes linhas de teoria veem a questão da mineração e do desenvolvimento regional. E, assim como o professor Paulo Martins destacou a questão das florestas, pode ser a questão das reservas pesqueiras, quer dizer, economias que dependem da sua base de recursos naturais como estratégia para o seu desenvolvimento regional. Depois eu vou falar um pouco da abordagem empírica e linhas, desafios para que a mineração realmente seja um autêntico vetor de desenvolvimento regional. Antes de falar nesses três temas, eu queria destacar que os efeitos, que os impactos da atividade de mineração são diferenciados, portanto, eles requerem abordagem distinta. O impacto da mineração no nível federal absolutamente não é o mesmo do nível local. Em termos de país, uma mineração pujante, forte, ela é extremamente importante pelo saldo de divisa que ela gera por balanço de pagamentos. Aliás, a mineração brasileira contribuiu enormemente para esse período de enfrentamento da crise. O Brasil passou relativamente incólume a questão da crise pelo colchão amortecedor de divisas e boa parte dessas divisas devido ao saldo da balança comercial. Então, no nível nacional, quanto maior a mineração e quanto mais resultado ela der, isso é importante em termos macroeconômicos para o país. O governo federal também vê a questão das receitas, principalmente o Ministério da Fazenda, a questão do imposto de renda, a questão, aí eu destaquei aqui, receitas públicas, porque, embora a compensação financeira apenas 12% fique para a União, mas é uma receita importante que vai para o IBAMA, que vai para o DNPM. O imposto de exportação, que se fala como um instrumento de controle, o Brasil não adota, mas países como a China, por exemplo, adotam fortemente o imposto de exportação de seus bens minerais numa tentativa de direcionar a sua política industrial para a mineração. a infraestrutura e as compras nacionais, o que é que a economia nacional pode se desenvolver a partir de grandes empreendimentos. Essa escala é totalmente diferente do nível local. No nível local é que ocorrem os impactos socioambientais, onde se foi muito bem colocado e muito bem ilustrado na sequência de fotografias que o professor mostrou ainda há pouco a experiência de vice-consciente. Então, é aqui que se dá o embate com a sociedade. E hoje, e fico muito feliz de ver que muitos setores já usam realmente uma palavra única, é o socioambiental. Porque quando essa questão começou a ser discutida, se diferenciava o meio físico, o meio ecológico da sociedade. Mas acho que, felizmente, a sociedade brasileira vem amadurecendo e vê que é o socioambiental. Por quê? Porque aquela sociedade, ela depende do meio ambiente como fornecedor de meio de sobrevivência. Há um autor, o Juan Martínez Alier, que fala do ecologismo dos pobres. Não que os pobres sejam ecologistas ou ambientalistas, os pobres defendem o meio ambiente porque eles dependem do rio, com a sua qualidade íntegra para pescar, eles dependem da floresta para coletar seus recursos, ele depende de um solo não contaminado para praticar a sua agricultura, que são meios de sobrevivência. Então, na verdade, não dá para dissociar o meio ecológico, propriamente dito, do meio social. Eu acho que a evolução do pensamento complexo sistêmico é justamente consolidar essas duas vias. É a via socioambiental, porque os processos que impactam a questão do meio físico diretamente se refletem nas estruturas sociais, no meio de vida das populações, principalmente das populações que dependem disso. E no nível meso, aí seria o nível regional, que ele não está nem tanto vendo esse foco mais macroeconômico, não sente tanto no local, mas ele é muito responsável. Eu acho que é se pensar, por exemplo, o planejamento estratégico do quadrilátero, é ver as inter-relações existentes entre as diferentes bacias, entre os diferentes municípios, entre as diferentes estratégias, que o Estado é que tem que fazer isso. E eu acho que no desenho da política mineral brasileira, o Estado está muito solto. Então, essas estratégias de amarrar essas discussões, elas ficaram muito fracionadas no Brasil nesses tempos, principalmente porque hoje a compensação financeira, que é a principal receita vinda da mineração, ela beneficia 65% do município e apenas 23% do Estado. Diferente, por exemplo, da época do Imposto Único sobre Minerais, que 70% ia para o Estado e esse recurso deveria necessariamente voltar para o setor mineral. Então, com a perda dessa receita, de alguma forma, também os sistemas estaduais se fragmentaram. E esse meio termo que veria como que a mineração realmente pode ter um foco muito mais amplo do que a escala local e pensar a escala regional, ela ficou fragilizada. A não ser iniciativas de você pensar a prioridade que cada Estado vai dar para isso. Mas o setor mineral vai estar competindo com a saúde, com a educação, com a infraestrutura, ou seja, você não tem um direcionamento orçamentário para dar conta desse nível médio. Isso aqui foi só um pano de fundo, digamos assim, para observar como que os impactos são diferenciados e como que as estratégias também necessariamente precisam ser diferenciadas. Agora, voltando à questão teórica da mineração, nós temos basicamente três vias. uma via que é extremamente otimista, chega até um certo ponto um cinismo, achando que apenas um bom investimento mineral ele leva necessariamente ao crescimento econômico e o crescimento econômico leva necessariamente ao desenvolvimento e desenvolvimento sustentável e aí as coisas são diferentes, você pode crescer, que é aumentar de tamanho, mas sem se desenvolver. O desenvolvimento, ele é qualitativo. Muitas vezes você usa variáveis quantitativas, como PIB, PIB per capita, etc., mas o desenvolvimento é qualidade de vida, é melhoria, as pessoas sentirem melhoria, melhoria na educação, na ciência e tecnologia, na saúde, nas relações sociais, nas relações institucionais. Isso necessariamente não é, pode ser uma pré-condição, mas não necessariamente. Então, o crescimento não necessariamente, você pode ter um crescimento perverso, excludente, um crescimento que concentre a renda, que aumente a pobreza. Pode crescer. E a gente vê que, pela experiência empírica, os municípios mineradores, eles crescem, eles têm sua renda maior, seu PIB per capita mais elevado. Mas daí, para o desenvolvimento, exigem outros passos. Uma segunda via, que vê a mineração como atividade nefasta, inclusive chama maldição dos recursos, regiões, municípios, países de base mineral, eles apresentam muito mais problemas do que soluções para o desenvolvimento. e uma terceira via, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, que vê possibilidades e grandes desafios para que a mineração realmente seja um autêntico vetor de desenvolvimento. Eu vou passar rapidamente, em linhas gerais, como são essas três vias. Bom, primeira, a dotação mineral. E aqui, a região de Minas, especialmente quadrilátero, é pródigo em oferta de jazidas de excelente qualidade que estimulam novos investimentos produtivos. Esses novos investimentos, eles geram emprego e renda, claro, pela demanda, um novo empreendimento que gera, o professor mostrou no caso aí do empreendimento lá em Visconsim, quanto se representava em termos de novos empregos, geração de impostos e outros tipos de compras regionais que beneficiam e resultam no aumento do PIB, no PIB per capita, gera um crescimento. Então, nessa visão, o crescimento necessariamente gera o desenvolvimento econômico e a mineração autêntico locomotiva. Inclusive, a literatura usa mesmo trampolim, locomotiva, que impulsiona o desenvolvimento econômico. Na outra linha, bem oposta, a dotação mineral, ela trai novos investimentos, todavia, a região não tem possibilidade, muitas vezes, de ofertar serviços, mão de obra qualificada, os requisitos necessários que esses novos investimentos requerem para a sua efetiva entrada em operação. Então, isso acaba gerando raras oportunidades para a economia local. Isso acaba provocando o que se chama na literatura que se consolidou de economias de enclave, que são aquelas economias que são fechadas em si. Alguém estava falando, por exemplo, eu me lembro da primeira vez que eu visitei Carajás, acho que foi final dos anos 80, eu fiquei assim, assombrada porque a alface que era servida no restaurante vinha importada de São Paulo. Mas como? Não tem pessoas aqui? Ah, pode ser que tenha, mas não tem na escala que a gente demanda, não tem na qualidade que a gente requer. Então, na verdade, são empreendimentos que estão ali por causa do determinismo geográfico da Jazida, todavia não tem interação com a sociedade local e acaba sendo um enclave. E o que um autor socialista dos anos 60, ele chama de desenvolvimento do subdesenvolvimento. Ao invés de você, o subdesenvolvimento seria a antítese do desenvolvimento, quando você tem esses enclaves, você gera ilusões fantasiosas nas comunidades locais que elas vão poder ter um acesso àquele empreendimento que não acontece. Então, você cria verdadeiros bolsões de pobreza ao redor das ilhas de prosperidade dos empreendimentos e que essa ilusão nunca se concretiza. Então, você tem um verdadeiro desenvolvimento do subdesenvolvimento. essa foto é em Parauapebas, ali perto do programa Grande Carajás, que semanalmente chegam 17 famílias expulsas ali da região do Nordeste, principalmente do Maranhão, em busca de expectativa de empregabilidade numa região que nunca ocorre. Eu diria, assim, que o caminho mais construtivo, porque abre possibilidades de se pensar e de se construir algo diferente, seria a terceira via à perspectiva de desenvolvimento sustentável na mineração. É claro que acontece a dotação mineral, ela vai atrair novos investimentos que vão gerar externalidades socioambientais. Então, o equilíbrio aqui entre investimento e externalidade, como que as empresas vão trabalhar com isso, qual é o marco regulatório que determina o fechamento de mina, qual é o passivo, qual é o que a empresa vai legar para a sociedade, como que isso é, de alguma forma, regulamentado, controlado, monitorado, que tipo de saldo, esse saldo é positivo, esse saldo é negativo. Então, dependendo desse balanço, a atividade pode ser muito positiva ou não. Ela pode ser uma bênção ou ela pode ser uma maldição para a região. Se ela deixar, por exemplo, áreas extremamente impactadas, o seu regime hidrológico totalmente comprometido pela contaminação. A questão da geração do emprego e renda e de tributos vai depender também do marco legal que vai definir a repartição de benefício, de como, por exemplo, naquele empreendimento que o professor mostrou, 75% da população empregada, a mão de obra, teria que ser mão de obra local. Como é que você coloca essas relações na mesa de negociação quando o novo projeto está? Qual vai ser o efetivo envolvimento da região? A questão das compras regionais. Então, tudo isso exige uma construção, é uma construção social. Ontem, eu tive, assim, uma grande alegria de presenciar a formação do Comitê Gestor da Agenda Mineral 21 no município de Congonhas, que foram uma comissão quadripartite, representando a sociedade civil, do governo, dos trabalhadores e das empresas, quer dizer, sentando numa mesa para definir, para discutir uma pauta, uma agenda que, direto ou indiretamente, tem a ver com essas questões. Como é que você vai minimizar as externalidades? Como é que você vai potencializar os benefícios de geração de emprego e renda? Como é que isso realmente pode potencializar o PIB mineral? E, ao invés da gente promover o desenvolvimento sobre desenvolvimento, vamos promover o desenvolvimento, sim, e o desenvolvimento sustentável. Então, o que se coloca é que a rota do desenvolvimento, do subdesenvolvimento, ou a rota da locomotiva, da mineração como vetor, é uma rota a ser construída, é um construto social. Isso é, assim, é demonstrado nas experiências históricas que esse construto social, ele pode gerar uma rota ou pode gerar outra. Aí abre espaço para as sinergias sociais, para a construção das políticas. Vou falar um pouco também aqui, ainda nessa discussão teórica, da visão pré-analítica, puxando um pouco da questão da economia ecológica e da importância hoje, mais do que as formulações clássicas, de como que entra a questão do meio ambiente, dos recursos naturais, e mais do que os recursos naturais, eu acho que é uma novidade também mais recente, são os serviços socioambientais associados a esses atributos ambientais. Por exemplo, muito recentemente, inclusive tem colegas que falam, não, mas isso não é verdade, não tem comprovação científica. A importante estratégia da Amazônia para o Brasil é no ciclo hidrológico, no ciclo das chuvas no Sudeste. Então, a manutenção da floresta em pé, muito mais, talvez, do que a própria manutenção da biodiversidade, é a manutenção do ciclo produtivo da agricultura pelas chuvas que ela permite na região. A reconstituição dos solos, quer dizer, esses serviços, até uma década, duas décadas atrás, ninguém, a questão da renovação dos solos, a questão da renovação do ar, a questão da regulação do ciclo hidrológico, são serviços que a natureza faz de graça e que, se você compromete a base de sustentabilidade desses recursos, que são as florestas, que são os rios, que são os solos íntegros, você está comprometendo também a qualidade de vida das pessoas. Isso é mais ou menos o que a economia ecológica mostra. Eu vou mostrar aqui uma figura do Herman Daly, que ele diz o seguinte, que a economia, quando a economia foi, os princípios econômicos, a riqueza das nações, que é mais ou menos o marco histórico da economia, meados do século XVIII, final do século XVIII, ela foi pensada quando o mundo era vazio. Nesse mundo vazio, você teria aqui o planeta que recebe energia solar, ele usa matéria e energia, transforma essa matéria e energia em outras formas de matéria e energia, parte dessa volta para a reciclagem e gera os bens econômicos, que juntamente com os outros serviços, que a gente falou ainda há pouco desse ecossistema, ele gera os serviços ecossistêmicos. Tanto os serviços econômicos quanto os serviços ecossistêmicos são fundamentais para a qualidade de vida das pessoas. Na verdade, o que nós estamos convivendo hoje, porque toda essa preocupação pelo aquecimento global, a alteração da temperatura pode comprometer enormemente esse serviço ecossistêmico que vai diretamente comprometer no bem-estar das pessoas. Então, quando a economia foi pensada que esse mundo era vazio, a economia tinha um papel restrito dentro desse ecossistema, o fator limitante da expansão, do crescimento, do desenvolvimento econômico era o capital, porque os recursos naturais eram abundantes. Ninguém ouvia falar de uso inadequado de APP ou de ocupações humanas perto de leitos dos rios, porque os recursos eram livres, você podia usar à vontade. Com o processo de crescimento econômico, o mundo vai ficando cheio. Nesse mundo cheio, a economia, ela vai sufocando a capacidade dos ecossistemas de realizar os serviços socioambientais. Nesse mundo cheio, não é mais o capital econômico no sentido marxiano da palavra, que é o limitante do crescimento. Você tem muito capital abundante aí, a crise mostrou a abundância de capital que o mundo tem. Hoje, o que é escasso são os recursos ambientais e os recursos naturais que são a base para a promoção desses recursos socioambientais. Então, a lógica econômica é o que é que diz? Você tem que economizar e investir no fator limitante do crescimento da produção. Qual é o fator limitante do crescimento da produção hoje? São os recursos naturais. Então, isso é uma teoricamente, uma revalorização do que a economia convencional não observa. Acho que o professor Paulo Martins falou que economia, ecologia e energia é um tripé indissolúvel. E aí, é um reforço teórico que mostra que economia, energia e ecologia realmente, porque se você compromete a capacidade desse ecossistema, você está comprometendo inevitavelmente a qualidade de vida. O que isso significa? O que a gente pode pensar isso em termos de diretriz política? Como eu falei, a lógica econômica é economizar e investir no fator limitante. No mundo vazio, era limitante o capital. Então, você teve toda uma reestruturação institucional para fomentar a expansão de acumulação capitalista, acumulação de capital. Mas, hoje, no mundo cheio, são recursos naturais e serviços ambientais. Então, você é necessário uma completa reorientação do sistema de preços, dos serviços ambientais, para adequá-lo a essa realidade do mundo cheio. Ou seja, de uma forma bem sintética, nós estamos vivendo num mundo cheio, mas com uma cabeça ainda, como se nós vivéssemos num mundo vazio. Então, isso é preciso uma ampla reformulação no nosso sistema de ciência e tecnologia e de visão de como a gente vai revalorizar esses recursos. Uma outra abordagem teórica importantíssima para trazer para essa discussão regional, que também vem nos autores, acho que também o professor Paulo de Tarso, eu anotei aqui, ele disse, por que a gente não pensa por antecipação? Pensar por antecipação é planejar. O planejamento no mundo, ele teve o seu modismo nos anos 50 até os anos 70, foi o auge do desenvolvimento do planejamento. No consenso de o auge dos anos 80, 90, a gente emburreceu, a gente esqueceu, a gente pensou sempre no presente, no imediatismo, e eu vejo que tanto o Brasil e muitas iniciativas internacionais de resgatar essa visão de planejamento agora nos anos 2000. Mas a gente tem que reaprender a planejar, porque nós nos esquecemos de pensar no futuro. Nos anos 50, 60, teve um autor da economia que se chama Albert Otto Richman, um alemão naturalizado norte-americano, que ele desenvolveu um conceito muito importante para entender as relações que se dá entre o uso de recursos naturais, principalmente minerais e desenvolvimento, que são os efeitos em cadeia. Ou seja, o empreendimento, o desenvolvimento, ele se dá quanto mais efeitos em cadeia ele provoca. Então, se você simplesmente tira o minério, bota numa ferrovia e exporta, que efeito em cadeia ele deixa para se pensar desenvolvimento regional? O desenvolvimento, a base de se pensar o desenvolvimento são essas conexões produtivas que se geram. E aí, nessas conexões produtivas, ele fala, bom, uma decisão de investimento mineral, ele vai gerar os efeitos que ele chama retrospectivos ou amontantes ou efeitos para trás. Quando você implanta o empreendimento, ele vai consumir, ele vai comprar alimentos, equipamentos, máquinas, etc. dependendo dessa cadeia de fornecedores que ele tem para trás, isso pode gerar, esses efeitos podem ser fortes, se elas forem cadeias bastante adensadas ou podem ser fracos e você perde uma oportunidade de promover e ampliar o desenvolvimento. Esse empreendimento também, ele gera efeitos prospectivos ou para frente ou ajusantes. Essa empresa vai produzir o minério que vai ser consumido por outra empresa, que vai transformar esse minério, que vai vender com uma outra empresa, que vai empregar pessoas, que vai pagar impostos, que vai realizar compras, que vai contratar serviços, que vai contratar marketing, isso gera toda uma teia de relações de compra e venda, que gera emprego, que gera aumento da renda, que gera dinamismo na economia regional. Esses efeitos podem ser tanto fortes como fracos também. No caso de uma economia que não gera muito efeito para frente, para trás, aí a questão é o poder público. são os efeitos fiscais, mas isso vai depender do marco regulatório de como que você pode acessar os benefícios econômicos que existem aí. E aí gera um outro grau de complexidade maior, porque o Estado teria que aliar essa capacidade de arrecadar com a habilidade de bem gastar. No projeto de fechamento de mina anteriormente, mostrou que a renda gerada pela atividade foi canalizada para quê? para educação, para coisas permanentes, para polos industriais de outras atividades que não têm... Aí a capacidade de inteligente é uma mina pequenininha que vai durar quatro anos, mas esperamos vinte e tantos anos para abrir essa mina. Por que ela é tão importante? Porque talvez ela possa, como nenhuma atividade, gerar um montante de recursos fantásticos que, se usado de forma inteligente, ele pode perfeitamente potencializar a capacidade daquela região ganhar um outro dinamismo socioeconômico. Então, isso exige muito do Estado, porque ele não é preparado necessariamente para dar uma diretriz de gasto. Por exemplo, na questão da compensação financeira, essa é uma grande crítica dos diferentes atores. Quando se criou a compensação financeira nos anos 80, na Constituinte, com a melhor da boa vontade, era de compensar aquela região que perdeu seu patrimônio, todavia, não se pensou também em como vincular esse benefício a um uso sustentável futuro. E aí a gente vai ver mais adiante que a maioria dos municípios cai naquilo que eu chamo de armadilha do caixa único. O recurso cai ali e ele é absorvido pelas inúmeras necessidades que todo município tem. Se esse recurso é utilizado apartado, ele tem essa capacidade de potencializar e de gerar benefícios permanentes, que eu acho que é esse que é o papel dessa atividade. O professor falou tem três coisas que tem certeza que nós temos. A morte, os tributos e o fechamento de mina. Então, é trabalhar com essa certeza e pensar na atividade permanente. Dependendo do balanço desses efeitos em cadeia para trás, para frente e os fiscais, isso pode gerar um processo de desenvolvimento ou um processo de desenvolvimento e subdesenvolvimento também. Por exemplo, se você não tem efeito para trás, não tem efeito fiscal, os efeitos para frente são filtrados porque você neutraliza aquela renda que você absorveu aqui em importação, você não tem uma rota de desenvolvimento. Então, eu acho que essa matriz do Richman é uma matriz extremamente interessante para se pensar estratégia de desenvolvimento regional. Bom, então, feito esse pano de fundo teórico, o que é importante resgatar? não são os mecanismos automáticos de mercado que vão necessariamente gerar o desenvolvimento. O desenvolvimento é uma construção e políticas adequadas podem potencializá-lo. Políticas erradas podem levar ao desenvolvimento do subdesenvolvimento. Isso chama para a sociedade uma responsabilidade imensa. Não é só deixar ao acaso que tenha, sopre bons ventos para eu gerar o desenvolvimento. Eu posso pegar esse processo com as minhas mãos e partir para uma construção proativa. E aí, o papel de pensar ao longo prazo é fundamental. Qual é o cenário de 2050 no mundo que vai ter nove bilhões de pessoas? Como é que vai estar o consumo de bens minerais? Como é que a região pode se preparar estrategicamente para pensar aí essas questões de desenvolvimento? Qual é, qual vai ser o cenário desejável, o futuro desejável, a visão de futuro da região? Então, acho que isso chama essa responsabilidade. Bom, aqui só, por exemplo, na questão dos bens minerais, o que ele fala? O Richtman, que tem fraco efeito para trás, tem forte efeito para frente, se ele for beneficiado no local. Mas, se ele for exportado, é fraco para trás, fraco para frente. Então, depende muito do fiscal, mas do fiscal vai depender da boa regulação para eu extrair a renda e para eu gastar bem a renda, o que é uma complexidade adicional. Só para falar dessas conexões produtivas, eu estou usando aqui uma, uns indicadores que o nosso colega do Ministério, o professor Fernando Lins, trabalhou, mostrando, por exemplo, os empregos na indústria mineral, em 2008, que, para cada emprego na mineração, gerava 1,3 na metalurgia, 2,1 nos não metálicos, ou seja, para cada um é 3,4. É claro que isso aqui são só os empregos formais, não entram as subnotificações e os outros empregos indiretos, o que pode realmente dobrar essa relação. Um dado que chama bastante atenção é que o fato de você não adensar uma cadeia produtiva, na verdade, você não está exportando só o bem mineral bruto, mas você está exportando a potencialidade de geração de emprego. Ele observou que na questão da cadeia do ferro, para cada 100 emprego, para cada milhão de tonelada de minério de ferro é 100 empregos. Isso gera 2 mil empregos para cada milhão de tonelada de aço na siderurgia. Ou seja, cada milhão de tonelada de ferro que você exporta, você está exportando junto 1.250 empregos. Na questão da alumínio, é 2.400 empregos. Então, isso reforça com dados empíricos a importância de se pensar em uma estratégia de desenvolvimento, que é isso aqui. É emprego que gera desenvolvimento e bem-estar também. É a estratégia de como você trabalhar a questão do emprego. Bom, vou falar rapidamente aqui, eu estou com o meu tempo já aqui, estourando, um pouco do trabalho empírico que nós fizemos com os municípios brasileiros. Foram 15 maiores municípios arrecadadores de compensação financeira. a minha ideia era verificar, bom, para esses municípios a mineração é uma maldição ou ela é uma dádiva? E como é que eu tentei dar resposta a isso? Comparando indicadores desses municípios com os seus entornos não mineradores. Se o que nós vimos lá na definição teórica, a questão do desenvolvimento, ela tem uma dimensão territorial, ou seja, aquela região ali está sujeita às mesmas influências do desenvolvimento. mas teve um município que teve a sorte de descobrir uma boa jazida e desenvolver uma atividade produtiva mineral. Isso é um entorno, não. O que aconteceu ao longo do tempo nessas duas trajetórias? Aí eu peguei uma série de variáveis, ecológica, econômica, de governança, e também estive em cada um desses municípios conversando com as empresas, com o governo, com a sociedade civil, e oportunidade também de conversar com trabalhadores desses empreendimentos. Vou passar rapidamente aqui para os principais achados. Na questão da dimensão ambiental, e aí ambiental não no sentido socioambiental, mas no sentido de gerenciamento ambiental de empresa, o que a gente observa? Que a gestão era muito sensível ao destino da produção. Produção que era voltada para o mercado internacional e principalmente o mercado europeu, ela era cheia de cuidados com o gerenciamento ambiental. Um exemplo, assim, que ficou muito eloquente para mim, na época eu visitei Itacoara e Vassouras, que é o único projeto de potássio no Brasil, ali em Sergipe, e o projeto da Vale. Ambos foram abertos em 1985. O projeto da Vale de Carajás foi o primeiro a ter ISO 14.000. Por quê? Porque ele está instalado na Amazônia, porque ele vendia, naquela época, majoritariamente para a Europa e Japão, que tinham considerações ambientais mais fortes por estar na Amazônia. Então, o projeto era cheio de cuidados com o meio ecológico, com o meio físico, com a água, com o ar. O projeto da Aquaria e Vassouras em Sergipe, até hoje, na época que eu estive lá, 2006, 2007, ele não tinha nenhuma diretoria específica para cuidar do gerenciamento ambiental, ele não tinha também a ISO 14.000. Então, o que é? Para onde vai, tem mais a ver. A institucionalização ambiental é maior nos municípios mineradores. E aí, então, quando a gente começa a juntar isso aqui, o que se observou? Que o comportamento dos agentes, ele tem muito a ver com o tipo de pressão que ele recebe. As empresas têm o melhor gerenciamento ambiental porque são pressionadas pelo mercado. Os municípios mineradores se preparam melhor institucionalmente para lidar com os impactos ambientais porque são pressionados pelos potenciais impactos ambientais que a mineração promove. Esses dados aqui do IBGE mostraram, por exemplo, municípios que têm secretaria de meio ambiente, que têm orçamento para o meio ambiente, pessoas, áreas especialmente reservadas. E a condição específica do meio ambiente, ela depende de um nível enorme de variáveis. O que se observasse de uma forma geral nesses 15 municípios, pegando uma amostra de Brasil? Um padrão norte-nordeste e um padrão sul-sudeste. O padrão norte-nordeste é muito mais assim, proativo ecologicamente. Por quê? Porque foi instalado no momento que já tem uma consolidação da legislação ambiental no Brasil, é voltado para grandes minas para justificar a montagem de toda uma infraestrutura que tem um custo enorme na viabilidade econômica do empreendimento, enquanto que o sistema sul, que já existia há muito tempo, que era voltado majoritariamente para o mercado doméstico, ele acaba sendo muito mais reativo. E sempre falo isso, mas me lembrei muito do Edmar Bach, que nos anos 70 dizia que o Brasil era uma Belíndia, o sul-sudeste é característica de Bélgica e o norte-nordeste de Índia. Eu visitei Santa Catarina e depois visitei o Amapá. Então, aqui, por exemplo, que nós economistas gostamos de chamar muito de trade-off, é feito gangorra, entre pobreza e qualidade ambiental. Quando eu estive no Amapá, essa é a mina do Felipe, é uma mina de Caolim, uma mina lindíssima, faz uma piscina azul, conversando na cidade, ninguém sabia nem que tinha mina ali. O impacto maior naquela região, a Vitória do Jari, era o impacto da celulose, da fumaça, da fulígia, da celulose. Mas, quando você andava nas casas, dá uma repugnância, porque a qualidade, as pessoas moram nessas palafitas, cheias de lixo, as pessoas tiram a água daqui para consumir, crianças aqui nessa água, dá um baque no estômago quando a gente olha isso. Como que uma mina de porte internacional que vende para a Europa, que tem ISO, ela pode conviver socialmente em uma região como essa e sem drama de consciência nenhum? E que tipo de estrutura institucional permite essa convivência? No entanto, Santa Catarina é uma casa comum e corrente, toda simples, é uma casa muito simples, mas a mineração que existe desde os anos 40, ela deixou rastros de passivos ambientais talvez irrecuperáveis. Aqui é o Rio Sangão, o pH do Rio Sangão é 2. Bom, passando rapidamente aqui para terminar, quais foram os principais achados sociais e econômicos do trabalho? Os municípios mineradores, eles têm melhor desempenho que o seu entorno. Quando a gente trabalhou as variáveis econômicas, realmente, comparando o minerador com o não minerador, o PIB era maior, a receita era maior, todos os indicadores econômicos puxam para cima, ou seja, é possível falar, assegurar que a mineração é realmente um fator forte que promove o crescimento econômico. Mas, repito, não tem a ver com desenvolvimento, porque eu não tenho considerações sobre distribuição de renda, sobre aumento de pobreza, etc. Só as variáveis econômicas, ela é um fator que puxa realmente para cima fortemente. A mineração por si só não provoca explosão populacional. Quando a gente, por exemplo, na questão do Carajás, que chega a 17 famílias por dia, é um caso atípico. Quando você compara com o Corumbá, que na mesma época, nos anos 90, atraiu diversos projetos, o Corumbá teve até uma redução relativa da população. O que acontece é um ciclo natural. Quando o empreendimento vai ser instalado, logicamente, vem muitas pessoas, o empreendimento entra em operação, você entra em uma estabilidade, o empreendimento vai desativado, você tem esse ciclo, mas sem, assim, uma explosão populacional. A explosão populacional é provocada por outros fatores. No caso de Carajás, é porque está no arco do desflorestamento. Você tem uma zona de expulsão muito grande ali, que é o Nordeste, uma ferrovia com custo baixo de transporte e uma zona de atração imensa, que é a ilusão da empregabilidade em um grande empreendimento. O índice de desenvolvimento humano dos municípios mineradores é maior do que o seu entorno e, às vezes, é maior do que a média do Estado. Isso, quando eu estive aqui em Minas, eu me lembro que uma pessoa da MBR me disse, o diretor da MBR falou, olha, na verdade, em Minas Gerais você não vai observar isso, porque os municípios são muito fortes aqui, não só o município minerador, mas outros municípios. Você tem agronegócio, você tem outras atividades e não é verdade. Isso foi válido para o Brasil inteiro. E eu imaginei que o que puxava o índice, que o índice de desenvolvimento humano é uma síntese de indicadores de renda, de longevidade e de educação. O que puxava isso era a renda. tem um grande empreendimento, mas em nenhum caso foi a renda. Por que não é a renda? Porque a propriedade dos fatores de produção não está no local, ela está fora. O que puxou? A educação. Por que educação? Porque é uma receita vinculada. Novamente, a pressão. Você tem uma pressão para um gasto. Toda receita municipal, por lei, 25% tem que ser necessariamente empregada em educação. Venha de que fonte vier. E, segundo lugar, foi a longevidade, que é a questão da saúde. Por quê? Porque também a lei determina 15% da receita tem que ser investida em saúde. Então, a renda, na verdade, foi por último. Por quê? Você não tem nenhum mecanismo que vincule esse uso ao aumento de atividades produtivas, ou diversificação, que aumente a empregabilidade do local. Então, isso aqui é um outro achado que é o último achado que eu coloquei, não se observava quando se comparava, por exemplo, mão de obra ocupada. Se espera que a mão de obra ocupada nos municípios mineradores fosse maior do que o seu entorno não minerador. Na verdade, não ocorreu isso. Foi igual. Em alguns casos, até, os municípios não mineradores tinham uma população ocupada maior do que o município minerador. Então, aí fica na contradição. um município que tem, teoricamente, uma melhor qualidade de educação e de qualidade de vida pela saúde, índices econômicos, por que que não tem a capacidade de empregar melhor essa mão de obra? Ora, pelos próprios coeficientes técnicos da mineração, você não pode colocar duas pessoas dirigindo um trator. Você tem uma limitação técnica de empregabilidade dentro da mineração. E aí, novamente, aquela construção. Você requer políticas públicas que possam canalizar a renda enorme que a mineração gera para dinamizar outras atividades. E isso tem que ser contextualizado. Por exemplo, o município que me chamou muito a atenção foi Jaguarari, no semiário do Baiano. O município da Caraíba, a mina de cobre. A mina de cobre acabando ali, qual é? O município já estava num processo de involução, migração da população, porque você não tinha, paralelamente aí, eu acho que o fechamento de mina, na verdade, tem que ser um planejamento da mina. Você construído paralelamente, é 20 anos, então, o que eu vou fazer para diversificar, para realocar essa mão de obra que vai ser egressa da mineração, para criar, para manter a vitalidade daquela região e que a mineração agregue um valor autêntico quando ela saia? E não deixem polvorosa os gestores públicos? O que eu vou fazer agora? Estavam desesperados, tentando a caprina ocultura, dava certo ou não dava certo? Quer dizer, essa é uma realidade de um município monoindustrial que só tem uma atividade, ele tem que pensar no planejamento. Agora, a região do quadrilátero, a região do Carajás, que você tem diversas atividades polimetálicas, complementares, talvez você precise pensar em uma estratégia de aglomeração, de cluster, você vai ter talvez atividades para 100 anos, 200 anos, então você tem que ser muito bom, e aí eu concordo com aquela sugestão do professor, internacionalmente, eu tenho que ter alta competitividade para concorrer com qualquer economia do mundo, fazendo essa sinergia e complementaridade entre os capitais. Então, precisa ser contextualizada que mineração, em que contexto socioeconômico nós estamos dando para saber qual é a estratégia de pensar o desenvolvimento local. E esse contexto, por exemplo, e aí entra num ponto que eu acho que é o fundamental aqui da mensagem, que é a construção do capital social, que é isso que a gente faz na construção da ciência e tecnologia, da cidadania, da participação, de mobilização das sinergias sociais para se pensar no futuro. No sistema sul, a mineração, quando se comparava o índice de Ginho e de concentração de renda, ela desconcentrou. E no sistema norte, ela concentrou. Isso está muito associado às pressões sociais para você maximizar os benefícios que a mineração gera. Eu não tenho mais tempo aqui de passar os indicadores. Quem tiver interesse, vou fazer aqui uma propaganda, depois o Chico faz a propaganda da Signo, está à disposição, lá o Mineração, Maldição, Aldade, vai todos esses indicadores aí. Eu vou passar rapidamente só para ver, tem aí a palestra, acho que vai ficar à disposição, aqui a questão econômica, aqui a questão mostra o Brasil muito seccionado, o Brasil desenvolvido e o Brasil subdesenvolvido. Isso foi um viés muito forte no trabalho. Aqui, a questão da população, a gente vê a população aqui de 2003, a população de 80, aqui o crescimento exacerbado, aqui na região do Mato Grosso do Sul, Corumbá, quase você não teve observação de crescimento, embora tenha muitos projetos instalados nesse período aí na região. Aqui a variação de educação mais forte, quando você desmembra o índice de desenvolvimento humano. Aqui o coeficiente de Gini, aumentando a concentração no Norte e Nordeste e mantendo a média aqui do Sul e Sudeste. A questão da pobreza, você caindo a pobreza muito mais no sistema Sul do que no sistema Norte. O sistema Norte cai muito menos do que a média nacional, ou seja, proporcionalmente teria mais pobres. Bom, e, para finalizar, tem um autor, Dudley Cias, que falava assim, um precursor do Amartya Sen, que fala do desenvolvimento como liberdade, ele diz que desenvolver é você aumentar o emprego, porque a população esteja empregada, você melhorar a distribuição de renda e você superar a pobreza. Quando eu juntei esses 15 municípios, eu tentei classificá-los, ter essas quatro categorias. E eu queria saber, essa aqui é a melhor de todas, o que levou a essa trajetória? Tem aqui o crescimento perverso, você aumenta o emprego, você aumenta a pobreza, aumenta, piora a distribuição de renda. Aqui seria, assim, um modelo ideal, que você aumenta o emprego, reduz a pobreza e melhora a distribuição de renda nas pessoas. Lamentavelmente, eu que sou do Pará, do Norte, no Norte, é só o crescimento perverso. Você teve um aumento, um crescimento econômico que ele não está conduzindo ao desenvolvimento. No sistema sul e sudeste, a gente observou os municípios da amostra, não foram todos, foram 15, melhor esse crescimento com equidade. Aí, com destaque, Tabira, aqui em Minas Gerais, Forquilhinha, Minas Sul, Goiás, Mariana e Santa Bárbara. Aí, eu tentei associar esse padrão com o uso da SEFEM. Para dois terços da amostra, caía na armadilha do caixa único. Aquele recurso que cai, você não dá um fim específico e esse pessoal que caiu na armadilha do caixa único está muito relacionado àquele padrão crescimento perverso. O uso sustentado tinha mais a ver com crescimento com equidade. Dois municípios apenas criaram legislação para isso, que foi Itabira e Forquilhinha e Minas Sul, que não criou a legislação, mas ele dava um tratamento à parte. Em nenhum desses casos, aí, falando na pressão, na pressão ambiental que leva o melhor gerenciamento das empresas, na pressão social que leva o melhor gerenciamento dos municípios, nesse caso, nenhum deles partiu de uma decisão voluntária. Isso é o que um amigo jornalista fala. Esse é o caminho da guilhotina. Por quê? Porque está com a faca aqui no pescoço, ele tem que fazer alguma coisa. No caso de Minas Sul, Minas Sul, município goiano, aonde está a Sama, que é a mina de amianto. Então, ela está na corda bamba, fecha, não fecha, e o prefeito, que era um ex-funcionário da Sama, disse, eu tenho que fazer alguma coisa para esse município sobreviver e se fecharem a Sama. Então, ele começou com ações desesperadas, separou realmente o dinheiro da compensação financeira à parte e trabalhou só programa de geração de emprego e renda. Tem o caso no livro, quem tiver interesse pode acessar. Legislação específica, Itabira, foi a mesma coisa. No começo dos anos 90, meados dos anos 90, a Vale anunciou que iria sair de Itabira, naquela época, anos 90, nós estávamos vivendo uma fase muito ruim dos preços dos bens minerais, acho que era 15 dólares a tonelada do minério de ferro, e a Vale iria se consolidar no sistema norte. E desses municípios todos, dos 15, Itabira foi o que melhor se saiu. Aí, por que Itabira melhor se saiu? Comparei Itabira e Mariana. Tudo bem, a gente viu que o contexto social, o capital social era importante, mas Mariana deveria ter também uma maturidade de capital social. A minha hipótese, que pode ser até depois discutida e comprovada, é que o papel da Vale, na época que a Vale não era privatizada, foi fundamental. Antes da privatização da Vale, em 97, ela tinha um dispositivo que era o RDRI, que teria que investir 5% do lucro líquido em atividade de desenvolvimento regional. Nesse período, ela investiu muito em saúde, educação, infraestrutura no município, ou seja, ele se beneficiou desse capital humano, que vai fomentar o capital social, que pressiona para uma melhor governança. Isso gerou esse modelo institucional de Itabira. Isso é uma hipótese a ser testada. Estou terminando, Maria José. Para concluir, o que eu diria? No Brasil, muito mais do que a base produtiva, se é agrícola, se é mineral, se é de pesca, se é de soja, os municípios se diferenciavam muito a partir da localização, da territorialidade que tem a ver com a questão social. A mineração é um importante fator de crescimento econômico, de ampliação do capital humano, de institucionalização do meio ambiente. Porém, ela não é uma atividade que, por si só, vá resolver os problemas estruturais de expansão de emprego e de desconcentração de renda. Isso requer políticas adicionais. Os efeitos da mineração sobre desenvolvimento, portanto, dependem do contexto. Para municípios de uma mesma região, o acúmulo de capital humano, de condições institucionais favoráveis, contribui fortemente para a ampliação do potencial do desenvolvimento de mineração. A mineração gera impactos ambientais, porém, a pressão social dos mercados, dos acionistas, a força da lei, os marcos regulatórios amortecem, não resolvem. Mas nós não temos até agora um marco regulatório para dizer o que é um município sustentável, porque tem a ver com o contexto socioambiental e que a gente tem um vazio imenso em termos regulatórios do ponto de vista socioeconômico. Então, desafios para a justa distribuição, seria adicionar valor à comunidade. Quando a mina saísse de lá, a sociedade sinta que aquilo agregou um valor real. Fortalecer e diversificar produtivamente a comunidade, garantir a integridade ecológica da região, promover um processo de governança que seja flexível à adaptação ao local. Bom, dado o tempo, eu agradeço aí. Muito obrigada por escutar. Obrigada.